Esse aqui é Cascavel, lugar lindo, ó. Ó os pés de café. Gente, que lugar lindo. Nós estamos indo para o lugar turístico. Bora, minha gente! E o Wilson? Tingo, Wilson. Eita, lugar dos meus sonhos! E como eu queria morar aqui? Ó, dá para tirar foto bonita aqui, ó. Virar do café para lá. É isso aí? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL